de g composta com f em x, menos g composta com f em p, sobre x menos p. Isso aqui é um produto, o limite do produto é o produto dos limites, e cada limite é um número real, que é. Porque isso aqui vai ficar o limite com x tendendo a p de quem? De h composta com f em x, mas esse limite existe, porque a função h composta com f é contínua em p. Então esse limite é h de f de p, vezes o limite disso aqui. O limite com x tendendo a p de f de x menos f de p, sobre... E esse limite existe, porque, ó, está aqui a hipótese, ó, daqui, aponte para cá. Esse limite existe, é a derivada da f em p. Então quem é esse limite, ó? Esse limite é igual a quê? h composta com f em p, vezes a derivada da f em p. Mas quem é h composta com f em p? Está certo? Ou seja, quem é h de f de p? Quem é h de f de p? Quem é? É g linha de f de p. Ou seja, isso aqui é a derivada da g em f de p, vezes f linha de p. Acabou. Está certo? Portanto, como isso é verdade, portanto, o que é que está dizendo? Está dizendo que a função g composta com f, ela é diferenciável... Diferenciável é onde? Em p, tá? E... Esse limite, né? Esse limite diz que a g composta com f é diferenciável em p. Mas esse limite é a derivada de g composta com f em p. Que dá 4? Que dá a derivada da g em f de p, vezes a derivada da f em p. Então, está... Feito as correções, né? Então, é o que o amigo de vocês falou. Como f é diferenciável em p, p pertence ao domínio da f. Como g é diferenciável em f de p, f de p pertence ao domínio da g. Portanto, p pertence ao domínio da g composta com a f. Primeira condição de diferenciabilidade. Mas aí, o cálculo do limite precisa dessa construção para contornar o problema que eu mencionei a vocês. Está certo? E, portanto, você tem agora fórmulas de derivação, tá? Então, observe aqui, ó. Essa função aqui. f de x igual a... raiz quinta de... x2 mais 4. Ó, raiz quinta de x2 mais 4. Isso aqui é uma composição de duas funções diferenciáveis. É? Não, não é. Porque a raiz quinta não é diferenciável. A raiz quinta não tem derivada no zero. Está certo? Então, mas dá para aplicar a regra da cadeia, dá, sabe por quê? Porque para todo x real... Acompanhe o que eu vou falar. Para todo x... Isso aqui é a composição da raiz quinta com a função polinomial x2 mais 4. Para todo x real, x2 mais 4 é diferente... A função polinomial é diferenciável em x, não é? E a função polinomial em x é diferente de zero. x2 mais 4 é diferente de zero para todo x real. Portanto, para todo x real, raiz quinta é diferenciável em 2 mais 4. Está certo? Entendido? Mudando aqui para trabalhar com o psicológico de vocês... Deixa eu apagar a demonstração. Deixa eu apagar a demonstração. O P é para facilitar a escrita, tá? É o psicológico também. Mas voltemos... Agora... Para... Então, vem para cá. Então eu vou... E x é o número real. Se f é diferenciável em... X... E g é diferenciável em... F de x... Então g composta com f é diferenciável em x valendo... A derivada de... Parece que quando a gente escreve assim vocês entendem mais, né? Como se isso fizesse alguma diferença. Tá? Então tá aí. Então você pega a função, mas não se apega às letras. Tanto é que eu vou escrever a f com uma g composta, tá? Então eu pego a f de x igual a que a... Raiz quinta de... X de 2 mais 4. Só uma vez eu fiz destrinchando tudo. Na aula passada, tá? Agora aqui sejamos direto. Porque você tem que passar daqui direto para... Derivada. Sem muita cerimônia. Tá certo? Então f de x igual a x de 2 mais 4. Aí o que eu digo. Para todo x real... Essa função polinomial, ela é diferenciável em... X. E para todo x real, x de 2 mais 4 é diferente de zero. Portanto, raiz quinta é diferenciável em x de 2 mais 4. Isso é suficiente para, pela regra da cadeia, garantir que a f é uma função diferenciável. Então, ponto. Então, pela regra da cadeia, pela regra da cadeia, RC, não é Roberto Carlos, é regra da cadeia. Pela regra da cadeia, f é diferenciável com... Agora, quem é a derivada da f em x? É a derivada da raiz quinta aplicada a x2 mais 4. Qual é a derivada da raiz quinta aplicada a x2 mais 4? 1, 5 vezes a raiz quinta da quarta potência de x2 mais 4. Vezes, agora, a derivada de x2 mais 4. Que dá quanto? 2x. E isso vale para todo x real. Está certo? Agora, veja essa daqui. g de x igual a raiz sétima de x2, está certo? Raiz sétima de x2 menos 5x. Não esqueça aqui, domínio de f é os reais. Então, aqui, quem é o domínio de g também? Os reais. Só que x2 menos 5 pode ser zero. Onde é que x2 menos 5 é zero? Zero e 5. A regra da cadeia não fala nada no zero e no 5. A regra da cadeia, ela não diz nada sobre... Ela não diz coisa nenhuma sobre não diferenciabilidade. Ela se responsabiliza por diferenciabilidade. Olha, está aqui, claro. Se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, então g composta com f é diferenciável em x. Então veja, a raiz sétima, ela não tem derivada no zero. E a função polinomial é zero para x igual a zero e x igual a 5. Então, o que eu tenho é o seguinte. Pela regra da cadeia, pela regra da cadeia, a função g, ela é diferenciável no conjunto dos números reais, excluindo o zero e o 5. No zero e o 5, eu não sei nada. Eu sei se o número... Porque se x é diferente de zero... Se x é diferente de zero e é diferente de 5, x2 menos 5x é diferente de zero. Portanto, a raiz sétima é diferenciável em x2 menos 5x. Aí, pela regra da cadeia, a g é diferenciável nesse conjunto. Pois a função polinomial, que é a função interna à composição, que é o argumento da raiz sétima, é diferenciável em toda a reta. O problema está na raiz quinta. A raiz quinta não tem derivada no zero. Portanto, eu não sei pela regra da cadeia. A regra da cadeia não dá. Não diz nada sobre a diferenciabilidade dessa função no zero e no 5. Ela diz sobre a diferenciabilidade em x, em todo x aqui. E ela diz que é diferenciável. É a raiz sétima. É a raiz sétima. A raiz sétima. Mas se fosse a raiz quinta também, é a mesma coisa. Tá? A raiz sétima. E é diferenciável. E quem é a derivada? Vamos lá. Quem é a derivada? Quem é a derivada? G linde x. Quem é? 1 sobre o quê? 7. 7 vezes a raiz sétima de quê? x2 menos 5x. A sexta. É isso? Vezes o quê? Que é 2x menos 5. E isso aqui é para todo x diferente de zero e de 5. Tá? Então, e no zero? Que a regra da cadeia não afirma nada sobre o zero e sobre o 5. A regra da cadeia não diz nada, tá? Ela desconsidera. Ela desconsidera. Ela diz o seguinte. Ela diz que se x é diferente de zero e x é diferente de 5, a composição, essa composição aqui, é diferenciável em x. Aí só resta uma. E no zero e no 5? No zero e no 5, por enquanto, eu só tenho a definição. Eu não tenho ferramenta para, sem a definição, decidir sobre a diferenciabilidade no zero e no 5. Mas veja, ó. Não tem derivada no zero e no 5. Por quê, ó. Observe. Quem é limite com x tendendo a zero? Tá? Tá um ponto aqui. Um ponto aqui. De g de x menos g de zero sobre x menos zero. Esse aqui é o limite com x tendendo a zero. Quem é g de x raiz sétima? De quem? x2 menos 5x. Tá certo? Tá bom? E quem é o x? Porque fica x menos zero, é o x, dá o quê? Dá raiz sétima de x a sétima. Tá certo? Não é? Raiz sétima de x a sétima. Aí esse limite dá infinito. Por quê? Diga. Raiz sétima de x a sétima. Por quê? Porque é x. x é raiz sétima de x a sétima. E pra que eu fiz isso? Porque isso aqui fica o limite com x tendendo a zero da raiz sétima. De quem? Que fica x vezes x menos 5 sobre x a sétima de x menos 5 sobre x a sétima. E quando o x tende a zero, o denominador aqui tende a zero, por valores positivos. E o numerador tende a menos 5. Então qual é o limite da fração? E é quanto? Não existe. Mas não existe sendo igual a quê? Quanto? Menos infinito. Raiz sétima do que tem limite menos infinito, tem limite? Menos infinito. Então esse limite aqui é menos infinito. E quem é o limite com x tendendo a 5? de g de x menos g de 5 sobre x menos 5. Isso aqui dá o limite com x tendendo a 5 de raiz sétima de x2 menos 5x. E x menos 5 é a raiz sétima de x menos 5 a sétima. Mas isso aqui é o limite com x tendendo a 5 da raiz sétima. Diga. Como é? Claro, continua menos 5. Contagio de 5. É zero. x menos 5 é raiz sétima de x menos 5 a sétima. E aqui eu pego o x, coloco o x em evidência, fica x vezes x menos 5 sobre x menos 5 a sétima. Aí isso aqui fica o limite com x tendendo a 5 de x sobre a sétima. x tendendo a 5, x menos 5 a sétima, não importa se tem pela direita ou pela esquerda, se tem limite, qual é o limite aqui? Zero por valores positivos. O denominador, o numerador tem limite 5. Então, essa fração tem limite mais infinito. A raiz sétima do que tem limite mais infinito, tá? Tem limite o quê? Mais infinito. É, até dizer que, assim, o denominador fica igual a 0. Isso também é indeterminação? Não, isso não é indeterminação, não. A indeterminação é 0 sobre 0. Aqui, ó, dá 5. O limite do numerador é 5, o limite do denominador é 0, por valores positivos. Portanto, a expressão tem limite mais infinito, ela explode. E a raiz cúbica do que tende a mais infinito, tende a mais infinito. Então, conclusão, tá? Conclusão, assim, a função g não é o quê? Diferenciável em 0, nem em 5. Tá? Tá bom? Agora, deixa eu, diga. Se o limite de cemunado tivessem o mesmo sinal, aí você identifica o zero. Se os infinitos tivessem o mesmo sinal, aí elas... Não, 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 pera lá, pera. Não, não confunda as coisas, não. Isso aqui é o limite no 0. Limite do 0 deu menos infinito. Tem nada a ver com isso aqui. A conclusão, para aqui. Aqui, eu já concluo o quê? Que ela não é diferenciável no 0. Porque o limite do quociente de Newton no 0, com x tendendo a 0, é menos infinito. A função não é diferenciável em 0. Agora, aqui, esse limite da mais infinito, conclui isso o quê? Que a função não é diferenciável no 5. Não é diferenciável no ponto P, quando o limite do quociente de Newton em P, o limite em P, é o número real. Tá? Então, não é diferenciável. Agora, vamos usar um outro exemplo aqui. Posso apagar? Vou apagar aqui. Considere este exemplo aqui. Olha, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Raiz cúbica. Olha, eu vou pegar aqui.